Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, nesses últimos dias vem surgindo diversas especulações de Rey Mysterio voltar para a WWE. Só que agora foi informado que o mascarado pode ter sofrido uma lesão em um combate que realizou em uma recente promoção. Rey Mysterio foi aplicar o seu finalizador Six Online, porém acabou sofrendo uma lesão na hora de executá-lo. Alguns apontam que se caso o Rey Mysterio tiver de fazer uma cirurgia, poderá ficar cerca de seis meses fora. Anteriormente havia sendo noticiado que a WWE estava tentando fazer com que o Rey Mysterio participasse da WrestleMania. Onde até então o seu combate mais provável seria com o 16 vezes campeão mundial John Cena. Que seria uma espécie de combate de plano B caso o Undertaker não pudesse lutar contra John Cena na WrestleMania. E falando em Undertaker, nesses últimos dias vem surgindo diversas dúvidas de qual será o futuro do Dead Man na empresa. Mas o fato é que foi relatado que Undertaker apareceu recentemente junto a Kane para promovê-lo em sua futura campanha de prefeito. Vale lembrar também que essa foi a primeira vez que Undertaker e Kane apareceram juntos publicamente fora dos Ings. E falando em Kane, recentemente o demônio acabou perdendo para Brock Lesnar com apenas 30 segundos em uma live event válida pelo título universal. Foi informado que o combate se resumiu a Kane tentar aplicar um chokeslam Brock Lesnar. E a besta encarnada conseguir escapar e reverter em um F5 acabando assim o combate. Muitos fãs ficaram extremamente furiosos com essa luta de apenas 30 segundos e dois golpes. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!